Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal FIOT013 E hoje rapaziada, mais um vídeozão né mano, na brava, acelerando, daquele jeito Ó o carcinho passou uma laca hein, vai vendo? Uma aceleradinha né véi? Só bora, ó a garuinha já mueados Então é hora de ir embora né bebê? Ó, sei lá Tá passando a mão na tela né mano, pra Pra não ficar moiados aí pra vocês Época de eleição Ó mano ali, apareceu uma ali ó Caraca, é a BMW, qual que é aquele mano ali será? É daquela ali que o mano outro chamou pra dar um rolê mano, ele tem uma naquela Caraca, primeira vez que eu vi essa moto por acá hein Ó se fiqueira louco Deixa eu ver se eu conheço alguma Alguém aí das antigueiras Conheço ninguém, então vamos só bora Deixa eu ver Ah tá aqui, tá aqui de boa mano É, eleição Aí ó, a doceria, doce amor Doce sabor, cadê a mama isso? Ó lotado véi Você é louco? A minha mãe já fica como, doida? Fala maluco, louco, por que vai ver isso? Por que isso menino? Dá um coitado menino Daquele jeito né bebê Vambora, vambora Só vambora Toma cuidado ó Você vê aí né Você vê ele, você vê ele né Olha ele Fazendo braço, olha ele Vambora 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 Vamos ver Aí é, os caras estavam soltando pipa Mas agora não tem que soltar pipa não Já tá garuando Já que os caras são tudo malucos das ideias Vamos ver se os caras estão lá soltando pipa Mas é que os caras é mano Eu não duvido nada Será? Lembrando galera Que se você gosta desse tipo de vídeo Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Coloca na opção toda Por dessa forma você vai ser avisado Assim que tiver vídeo novo no canal Olha qual que é esse Vem me dar Não Acabou o azar Versos É isso mesmo Domingão é assim mesmo É, já não tem mais pipa no share Esfriou do nada Só porque eu falei um boiadão aqui ó Será que os caras estão na quebrada aí Vambora direto Oxi Tá refaiando agora Se não acelerar não vai né fiote Esse cara tá indo pesa aí agora Não sei se os caras estão soltando pipa não Aquela nebrina dessa Esse cara é doente da cabeça Não dá pra saber né Mas não Eu vou embora Só vamos Cê é louco Como é que você grita em mim Cidadão Ai que gelo Vamos lá Vamos parar lá no Centris Vamos passar pelo Centris Pra ver qual que é a pegada O bom nessa moto Que ela é econômica Bebê Pensa numa moto econômica É essa Olha velho Ainda bem que eu soltei o cabo aqui Senão ele é Vambora Senhote Estou preso Ó Essa é louca Essa grusa aqui não entra não Ela arrasa o teu Não é possível A limpadinha que vocês Eu esqueci do Do arrumando o asfalto Olha isso Ah não Já Hoje não tem trampo Pai de pato Olha os caras Abra Aí sim É Só porque eu falei Não faz isso não Aí cê mata Pai de coração Eu já comei um cune Cê tá doido Faz isso não Não me rode Ai Que fio Isso que eu falo Mano Esse lugar aqui É complicado Cê sai Tá calor Aí cê passa Volta Já tá como Chovendo E essa nebrinha Nessa moto aqui Ela pega Que é uma beleza Ó Já tava tudo moado Minha blusa E aí tipo Ninguém quer acelerar Ninguém quer andar Todo mundo Nos chamas Cruzes É Bebê Olha o outro Que entrou ali na frente Ó Eita Cruze Salão Eu tô achando isso Eu tô fazendo graça Só da frente Lá vem gente Na 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 Assim seca a câmera Tá Ai Allah Vân Vân Cê tá doido Mano Cê é louco, essa moto é espetacular Eita puta, agora eu vou bater uma tremedeira forte agora, hein, bicho Louco, né, bebê Louco, louco, como merro Ai, viu Aqui a motoquinha é zero, né, bebê Olha a jogada de curva Nossa, já tá lá uma capacetada aqui na cabeça Bora Ó Ó, Playcenter Ai, nossa, minhas pernas tá tremendo, bicho Fui, aca, monstro Dá uma cuidada aí, não sei se tem radar aqui nesse lugar Vamos ver como tá o centrinho, época de eleição É, bicho Esse bagulho é doido Ó, cê é louco Ó, o tempo chovendo lá E aqui, ó, de boa Tem uma garoa Rolêzinho no centro de Ribeirão Caraca, isso aí, lá de onde eu morava O cara dando rolê aqui, cê acredita? É porque agora dá pra ver as lojas aí, ó Aí, ó Não vi nada Morto É, galerinha Rolêzinho em como De Kavazaki, né, bebê? Vai ter que gravar um vídeo aí, ó Dando uma surra, né, esses senhores Não dão em nozes Não é não? Vixe, o maluco jogou na minha frente pra parar, mano Vai entender Não vai entender, mano Só entrar um vazio, Zé Que boa Ah, vou fazer um parado aqui Já era Parar aqui mesmo Vamos ver se dá pra parar a moto aqui Desce aí E aí É, eu vou fazer um parado aqui Um parado aqui Só se eu for aí Não vou fazer um parado aqui Ah, tá? A gente vai parar de margar Não vou fazer um parado aqui Não vou fazer um parado aqui Ah, você vai parar de margar É jovem Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Comenta abaixo Deixa o like, comenta abaixo Sugestões de vídeo Para nós estarmos gravando Olha o feedback Esse é o sugestão de vídeo Para nós estarmos gravando E não se esqueça Compartilha para geral Compartilha para geral Tamo junto Valeu E não se esqueça Obrigado.